Olá, meu amigo, minha amiga. Desejo a você um ótimo dia hoje. E é bom começar o dia lendo e meditando na Palavra de Deus. Hoje, especificamente no Salmo 143, eu quero ler os versos 1, 9 e 10. Ouve, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me, segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Verso 9 Resumo do capítulo de hoje. Conhecendo os seus pecados, Davi suplica a Deus por misericórdia, por bondade. Ele quer verdadeiramente seguir a Deus com coração sincero. Sabe o que eu aprendo com tudo isso? Muitas vezes nós somos fracos. E é nessas ocasiões que, mais do que nunca, Deus se faz presente. Ele se apressa em nos socorrer. Esta leitura é importante porque nós precisamos continuar crescendo no aprendizado de fazer a vontade de Deus. Eu sei que o Espírito Santo nos conduz de tal forma que saibamos a cada dia mais e melhor viver em retidão. Que a palavra abençoada de hoje acompanhe você em sua jornada. A MAJER OUTRO O COMO A MAJER OUTRO Obrigado.